O Good Future aqui desse lugar provavelmente vai ser um saco de se executar Simplesmente pelo fato de, tipo, a estrutura da fase ser o que ela é Tipo, acredito que vai ser menos hostil aqui no Good Future Por quê? Por que seria menos hostil no Good Future? Porque isso é algo que eu remotamente acreditaria Porque, yeah, não importa o que você faça Sempre vai ter esse segmento horrível aqui, que é a pior parte Tipo, o level design nem se altera pra tornar isso aqui mais fácil nem nada Ahn... Oh não... Ok, deixa pra lá Deixa pra lá, pegar a vantagem ali em cima não é uma vantagem tão grande assim Bom, eu realmente espero que o jogo não queira que a gente pegue esse caminho horrível das molas Que não funciona em metade do tempo Porque se for isso, bom, eu acredito que isso aqui vai ser tipo A única atividade que nós iremos fazer nesse jogo inteiro Ahn... Completamente faltei com atenção ali, mas tudo bem de boa Yeah, quando você pega aquela mola, simplesmente tudo para de fazer sentido E você tem que cair aqui Então, tudo bem O auto-scroll não vai nos matar aqui Ok, um minuto e meio e... Ahn... Será que, sei lá, tem alguma maneira de pegar um escudo de fogo Aí depois seguir em frente mais rápido Porque isso seria bom, certamente Ok, aqui eu acho que dá pra correr mais Meu, eu realmente não... Tô achando muito esquisito esse timer Ele não está nem um pouco generoso aqui E eu acredito que, tipo, você não é capaz de ser tão rápido A ponto de chegar ali Então... Preocupação justificada existe aqui, certamente Ok, tudo bem, vamos rolar Vamos ser atingidos aqui porque... Oh, meu Deus do céu Ok, para você ir rápido Você tem que pegar velocidade primeiro Santo Deus Ok, isso... Por quê? Eu tô tão completamente fracassando ali Eu não sei, mas... É? Ahn... Onde eu poderia poupar tempo Eu acabei perdendo um monte Ok, não, sério Onde... Onde se quer remotamente Eu posso encontrar esmeralda Olha pra isso Olha pra isso Isso parece extremamente impossível aqui Isso parece tão extremamente impossível Yeah Ahn... Onde raios Como raios Quer saber? Eu vou subir até o topo disso aqui Só pra saber Onde fica o portal da esmeralda Porque, yeah Tudo faz sentido que esteja literalmente ali no fim Mas... Eu não tenho garantia O que significa que eu provavelmente tenho que fazer alguma coisa insana aqui Que eu absolutamente não quero fazer em circunstância alguma Aquilo foi, tipo... Uma mola que me deixou muito baixo ali a proposta Tipo, tem como você acabar cortando completamente algum caminho aqui? Isso é uma possibilidade que existe Olhe pra isso Tipo, e você tem que iniciar Isso aqui no Good Future Oh, Sonic Laserdisc O que que... O que que você está fazendo? De fato O que que você está fazendo, videogame? Tipo, 3 minutos super Não é o suficiente Para você fazer As coisas aqui Ok, então vamos Vamos lá Yahoo Spin Dash Quer saber? Só uma carregada no Spin Dash ali Provavelmente foi bom Ai, eu odeio Essa parte Eu detesto Essa fase Tanto Ela é de longe A pior fase do jogo inteiro Ela é tão repetitiva Ela exige que você refaça Um milhão de vezes Às vezes as coisas E é simplesmente isso E a maneira de otimizar O seu gameplay Realmente não é óbvia pra ninguém Então, yeah Ok Eu só tinha que ter esperado mais Ok Estou aqui Sem dúvida alguma E agora nós temos A coisa horrível Hum Absolutamente incrível Quer saber? Tanto faz Aí você vai pra cá Então Oh, ainda tinha mais uma Outra mola ali Que eu poderia ter colocado Mola Mola E aí Mola E eu basicamente Completamente Acabo Pulando Este segmento Me dando um monte de tempo Oh De todas as coisas Que eu queria que acontecessem aqui Isso é a pior de todas O jogo Quer que a gente passe Por aquele segmento Absolutamente Terrível Para vencer a corrida Ok Talvez eu consiga fazer isso aqui Com consistência Isso Eu já fiz coisas bem horríveis Lá no passado Então isso pode acontecer Você quer segundas chances? Não Segundas chances Não são permitidas Nessa corrida Absolutamente não Você tem que refazer Essa parte inicial Que você absolutamente Já tornou Uma ciência Não Você tem que repetir E repetir E repetir E repetir Até você ficar Tipo Conseguindo Um pouquinho De progresso Bem lentamente Ali Porque É assim Que isso funciona Ah E novamente Isso aqui Bem obviamente É uma consequência Do autor Não ter feito isso aqui Com testes suficientes Ok Você tem que bater Naquela mola Porque isso vai te levar Para a direita Para aquela outra mola Finalmente O propósito Daquilo Foi descoberto E eu acho que Sei lá No presente Não existe Mais plataformas Ali O que Explica Isso Eu ia dizer Sem dúvida alguma Mas isso não é um fato Ok Eu tenho que Encargar naquela mola Depois ir para o meio Aí depois ir para a esquerda E eu acho que isso Deixa a gente Para as plataformas De madeira Que a gente pode utilizar Para seguir em frente Correto? Completamente errado? Eu Eu não sei Eu não sei Mas Ok Vamos lá Vamos lá Uh Isso aqui já foi lento Pelo ângulo Que eu tomei Ali na plataforma Mas Eu ia dizer Tudo bem Não é verdade Oh 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 Feliz Natal Yes Ok Agora a gente pode Simplesmente Tiny Toons Por aqui E Após Isso Uma quantidade Insana De tempo Será poupada E é Porque aqui Tipo A A erupção Acelera Para te Coletar Ali Ok Percebi Também Que tipo Não tem Espinhos Caindo Do céu Que é bom Sem dúvida Alguma A câmera Se altera Ali De uma maneira Tão abrupta Que é realmente Terrível Ok Tudo bem Aí você passa Por essa parte Que também É inerente De uma maneira Inerente Realmente repetitiva Tem criatividade Ali Sem dúvida Alguma Tem Não há dúvida Sobre isso Mas É o tipo De criatividade Que um Cientista Louco Maligno Ok Eu percebi Outra coisa Eu reparei Não Viu Porque eu detesto Isso Quando isso Acontece Meu Não pude Nem Sequer Tentar O que eu ia Tentar Ali Mas é Eu acho Que todo mundo Percebeu Que tinha Madeira Ali No topo Daquele Último Segmento Indicando Ei Você pode Saltar Aqui E Eu estou Curioso Esse tempo Inteiro Se você Realmente Pode Se aquilo É uma maneira De você Pular aquela Parte Se aquilo É algo Que Sei lá Se é algo A ver Para a medalha Ou se isso Tem a ver Com essa Horrível Corrida Para coletar A esmeralda Oh yeah Perde tempo Imediatamente Quer saber Eu acho Que Aquele tempo Que eu Perdi Foi inconsequente Ok Mola O tempo Que eu Perdi Foi Completamente Consequente Como Vocês Puderam Ter percebido Ali Tipo Isso É o tipo De coisa Que você Acaba Fracassando Antes De você Começar O que Todo mundo Sabe Que é algo Tremendo De se Incluir No seu Videogame Todos Os jogadores Amam Eles São Absolutamente Super Fãs De quando Isso Acontece E Oh yeah Eu já Quer saber Talvez Eu consiga Yeah Lembra Que eu tinha Dito Sobre Já Ter Fracassado Antes De sequer Tentar Isso Honestamente Basicamente Se aplica A todos Os desafios Aqui Que essa Fase Tem É Realmente Péssimo Realmente Muito Péssimo Tipo Pra que Um timer De 3 minutos Global Sendo que Tipo A fase Inteira A gente Ficou Correndo Contra Diversos Timers Aqui Que Absolutamente Eram Detestáveis Isso É Absolutamente Uma Forma Redundante De gameplay Mas Ok Pelo menos Eu consigo Fazer isso Com consistência Que era Exatamente O que Eu havia Sugerido Antes Meu Não acredito Que eu Acabei Morrendo Ali Naquela Parte Porque Eu Ousei Eu Ousei Fazer O Spin Dash Cedo Sendo Que Fazer O Spin Dash Cedo É Literalmente A Coisa Que O Jogo Mais Incentiva Que Você Faça Aqui Tipo Pra Ir Rápido Porque Tem Tempo E Etc Aquela Mudança Bruta Ali De Câmera Continua Sendo Absolutamente Horrível Simplesmente Continua Sendo Absolutamente Horrível É Como Se Solid Snake Aparecesse Atrás Das Suas Costas Para Quebrar O Seu Pescoço Eu Acho Que Isso É Uma Bela Maneira De Se Referir Aquela Mudança De Câmera Ok Você Fez Três Milhões De Vezes Faça Uma Vezes Mais Uma Vezes Yeah Absolutamente Português Ok A mola Ia me levar Ali Para Cima E Agora Tipo Isso Aqui Absolutamente Dura Mais Que Cinquenta Segundos Quer Saber Eu Não Vou Desistir Ainda Aqui Talvez Eu Tenha Uma Vantagem Suficiente Aqui Porque Tipo Oh É Assim Que Você Chega Ali Naquele Lugar Com A Mola Ok Tudo Bem Eu Compreendo Agora Você Tem Que Simplesmente Tipo Ser O Senhor Perfeito Ali E é Isso Faltam Poucos Segundos Mas Eu Não sei Eu Não sei Se Isso É Uma Condição De Ok Estamos Na Parte Das Modas Eu Tô Tão Tão Perto Que Chega A Ser Um Insulto Uma Mola Duas Molas Isso É O Que Nos Impedia De Seguir Em Frente Sério Aquilo Não Foi O Suficiente De Alguma Maneira Aquilo Não Foi O Suficiente Tipo Eu Fui Tão Espetacularmente Rápido Ali Vocês Não Têm Ideia Ok Quer Saber Eu Acredito Que Tem Uma Coisa Que Eu Posso Fazer Ali Que Vai Me Fazer Poupar Mais Tempo Ali É Meio Que Incrivelmente Terrível Que O Jogo Exige Que Você Faça Isso Mas No Fim Das Contas Ok Tá Bom Eu Vou Fazer O Que É Necessário Para Vencer Aqui A Não Sei Que Tipo Aqui Simplesmente Por Capacidade De Movimento Eu Fracasso Completamente Aleluia Ok O motivo De Eu Não Ter Feito A Mesma Manobra Que Eu Fiz Aqui Das Outras Vezes É Simplesmente O Fato De Tipo Saltar Após Um Spin Dash Na Eu Acho Que Aquela Rampa Iria Me Atirar Aqui Pra Cima Fazendo Eu Poupar Mais Tempo Ainda Mais Eu Simplesmente Senti Aquilo Acontecendo E Todas As Sinapses Do Meu Cérebro Dispararam Com A Mensagem De Perigo Will Robinson Então Não Absolutamente Não Bum Esmeralda Coletada Isso Foi Sofrível Só falta Uma Esmeralda Só falta Uma Esmeralda Hum Volume Lindo Aqui Sem problema Ok Então Me leve Aqui Pra cima Ok Isso É Time Tower Eu Absolutamente Não Vou Fazer Nada Com Time Tower Aqui Mas Nós Iremos Para Mega Mountain Eu Já Cheguei A Fazer Good Future Aqui Não Então Ah Eu Preciso Encontrar Quatro Moedas Do Sonic Para Encontrar Este Item Isso Me enche De Felicidade Ok Ah Eu Espero Que Isso Aqui Não Seja Tipo Algo Horrível Você Conseguir Chegar Oh Legal Aquilo Está Congelado Não Consigo Nem Coletar Aquilo O Jogo Quer Então Que Para Coletar Aquele Para Coletar Aquilo Que Eu Viaje Para O Futuro Aqui Porque Honestamente Não Estou Animado E Eu Repito Não Estou Animado O Jogo Vai Realmente Me Forçar A Viajar Para O Futuro Ok Dessa Maneira Sim Generalmente Surpreso Que Isso Deu Certo A Propósito Agora Isso É odioso Tem Uma Super Vida Ali Portanto Não Viaje No Futuro Aqui Neste Momento Você Precisa Encontrar Uma Maneira De Chegar No Passado E Isto É O Que Importa Aqui Agora Eu Me Pergunto Será Que Eu Vou Encontrar Uma Maneira De Chegar No Passado Aqui Isso É A Coisa Mais Importante Aqui Neste Momento Eu Ia Dizer Que Aquilo Foi Um Salto Que Estava Fadado A Não Funcionar Mais Bom Olha Aqui Simplesmente Fazendo Tudo Funcionar Ok Você Viaja Por Passado Aqui E Você Precisa Saltar Ok 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 Ótimo Peraí O jogo Vai querer Que eu Volte Pro Começo Na verdade Para pegar O escudo De fogo E Além Disso Enche A fase Inteira De Água Como Uma Maneira De Garantir Que Manter O Seu Escudo Seja O Mais Irritante Oh Yeah Isso Parece Detestável Ok Tem Uma Mola Aqui E Tem Uma Dica Ok Sim Eu Sei Molas São Mais Poderosas Na Água Isso Não Era Uma Dica Que Me Deixou Muito Feliz Ou Foi Muito Útil Ok Então Vamos Aqui Por baixo Retornando Eu Acho Que Eu Literalmente Não Posso Pera Isso Aqui É Morte Isso Parece Morte Para Mim Ok Na Verdade Não Era E Você Consegue Para o Futuro Ali Legal Que Não Tinha Nenhum Check No Process Não Estou Afim De Continuar Tinha Tchau.